Olá, bem-vindo ao Multivertex World, o seu canal intercultural no YouTube. Meu nome é Janaína e esse é o Canadá Além das Grandes Cidades. Hoje eu vou falar sobre banco. Quais são as diferenças entre uma conta no Brasil ou uma conta aqui? O que tem de diferente nas coisas que acontecem no banco daqui? Vamos lá! As contas correntes que você tem no Brasil, nos bancos que existem no Brasil, se chamam conta corrente, óbvio. Aqui se chama checking. Você tem o seu dinheiro que você paga mensalmente por ela e tem as contas savings, que seriam as contas poupança, para você deixar um dinheiro reservado, enfim. Mas o mais interessante que acontece aqui, são dois tipos de contas muito interessantes. Uma se chama RESP, Registered Education Saving Plan. E nessa conta, você vai guardando dinheiro, é como se fosse uma conta poupança, é uma poupança, na verdade, em que você guarda dinheiro, vai colocando dinheiro mensalmente ou quando você puder, para os estudos dos seus filhos. Tem a Family, que aí você pode passar de um filho para outro, e tem a Individual, que aí você pode fazer uma para cada filho. Isso ajuda porque o governo vai inteirando até 500 dólares por ano dentro dessa conta para ajudar que o seu filho consiga chegar à universidade ou a qualquer outro curso de superior, que seria um curso técnico ou o curso do college. Então, esse dinheiro que vem do governo, vem do Canadian Education Saving Grant, CESG. E a partir do momento que você fez essa conta, algumas províncias ainda interam com mais dinheiro ainda para ajudar que essas pessoas cheguem à universidade. As províncias que colocam dinheiro extra são BC, British Columbia, e Quebec. Aqui em Ontario, não coloca não. É só o seu e o do governo. Somente pessoas que são canadenses podem ter essa conta. Eu, que não sou canadense e não sou residente permanente, não posso abrir essa conta para os meus filhos. Quer dizer, posso abrir para eles, mas o governo não vai inteirar nenhum dinheiro em cima disso. Aí tá. Mas, e se meu filho não quiser fazer a universidade? É bem comum. Muitas pessoas, ao final do ensino médio, vão trabalhar e não querem fazer a universidade, porque a universidade é cara, é paga, mesmo sendo pública. Se o seu filho não for fazer a universidade, essa conta você pode manter ela por mais 36 anos, e, de repente, vai que ele decide fazer a universidade dali a 5, 10 anos, nunca se sabe como as pessoas podem mudar de ideia. Então, ela fica aberta por 36 anos e você pode usar esse dinheiro para a universidade. Ou, você pode tirar todo esse dinheiro, e aí, se você tirar todo esse dinheiro para você, o dinheiro que o governo colocou, corrigidos e tal, vai ficar para o governo. Você não vai ter acesso ao extra do governo, né? Ao dinheiro extra que o governo colocou. Ou, ainda, uma terceira opção é pegar esse dinheiro e colocar num outro plano, numa outra conta, que é uma outra conta, uma outra poupança, que é para a sua aposentadoria. Se chama RRSP, Registered Retirement Saving Plan. Muitas pessoas fazem, que ajudam ela a guardar esse dinheiro para depois, quando se aposentarem, se elas quiserem abrir um negócio, se elas quiserem viver com um pouquinho daquela renda e tal. Então, é assim que funciona. Eu achei muito interessante essa conta, né? De ajudar você a chegar na universidade de alguma forma. Uma outra conta interessante, chama PIP Account. Politically Exposed Person. Qualquer político, seja fora do Canadá e que abre uma conta no Canadá, de um político canadense, ele é obrigado a ter essa conta. O banco, ele é obrigado a abrir esse tipo de conta. Por quê? Essa conta é uma conta que ela vai ser monitorada o tempo todo. Ah, mas essa não é uma conta pessoal dele. Sim, é uma conta pessoal, sim. Então, quando um político abrir uma conta, por exemplo, sei lá, vamos imaginar se o Justin Trudeau, a conta do Justin Trudeau é monitorada, para que não haja lavagem de dinheiro. Isso acontece porque o Canadá faz parte da FATF, que é Financial Action Task Force, que as pessoas que são políticos em qualquer outro país e fazem conta nesses lugares em que também são membros da FATF, também vão ter esse tipo de conta. E aqui no Canadá, existe um órgão, cada banco tem esse órgão, que chama Fintrack, Financial Transaction and Report Analysis Center of Canada. Esse Fintrack, ele vai organizar e vai monitorar todas essas contas. O Canadá, ele é muito, muito cauteloso em relação a bancos, contas e tudo mais, porque ele não quer que a confiança que a sociedade põe nesse banco caia por terra. A partir do momento em que um banco é exposto, ele é descoberto que ele está financiando o tráfico de drogas com lavagem de dinheiro ou financiando o terrorismo em outros países, isso cai por terra. A sociedade vai dizer, eu não quero abrir uma conta nesse banco, eu vou fechar minha conta nesse banco. E os bancos são muito competitivos, então quando você abre uma conta, você pode abrir uma conta online, isso é uma facilidade, né? Você manda depois os documentos online, ou eles ligam pra você e você apresenta os documentos na agência mais próxima da sua casa. Você escolhe o banco que você quer, a partir até da promoção que eles tenham. Tem banco que faz promoção de dar iPad depois de seis meses que você tem a conta. Tem banco que faz promoção de te dar 300 contos já já no primeiro mês. 300 dólares? Ok, né? Tem banco que faz promoção de ter uma taxa de juros alta, no sentido de você receber um juros, uma grana boa, quando você abre um savings, né? Uma conta poupança no banco deles. Então, eles são bem competitivos nesse sentido. E por serem competitivos, são muito cautelosos em relação às regras, né? Ninguém quer ser exposto e perder cliente. Porque o cliente que é a alma do negócio, certo? É isso. Sobre bancos, acho que é basicamente isso que eu queria contar pra vocês, que é uma coisa diferente, que não tem no Brasil. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer qualquer comentário, né? Estarei disposta a respondê-lo. Siga a gente nas redes sociais. Multivertex World, o seu canal intercultural no YouTube. Era poucos cliques. Errei. Tchau.